Música Oi galera tudo bom antes de começar gostaria que desse uma passadinha no canal Theago Dux Olá tudo certo amigos hoje irei falar sobre o Quetzalcoatlus a maior criatura planadora que já existiu e também o maior réptil voador bem vamos ao vídeo O Quetzalcoatlus, nome que deriva do deus azteca Quetzalcoatl, uma serpente alada, foi o último pterossauro conhecido, sobrevivendo até tempos depois da extinção dos dinossauros, há 65 milhões de anos Os fósseis do Quetzalcoatlus foram encontrados por Douglas A. Lavson, em formações rochosas do Cretáceo Superior no Parque Nacional da Curva Grande, estado americano do Texas Foi um dos maiores animais voadores que já existiram, com até 13 metros de envergadura e 100 quilos Chegava a superar o pteranodonte, com 6 metros de altura, considerado até então o maior pterossauro Não há certeza sobre o modo de vida do Quetzalcoatlus, mas foram propostas diversas interpretações As mais coerentes sugerem hábitos semelhantes aos de garças, marabus, bicos de tesoura ou cegonhas atuais O Quetzalcoatlus deveria ser um bom planador, tinha pescoço alongado e maxilares esbeltos e compridos com dentes afiados Usados provavelmente para pescar peixes, caçar crustáceos e moluscos ou comer carcaças de animais mortos Dados extras Sua força ultrapassava as 3 toneladas de força bruta e era muito veloz Poderia chegar de 35 a 40 km por hora e um voo livre Possui uma força semelhante a um smilodonte Poderia derrota um ceratossauro era mais rápido que um rinoceronte Classificação científica Reino Animália filó Chordata classe Reptilia ordem Pitrosaúria família Asdarchidae gênero Quetzalcoatlus espécie Quetzalcoatlus nortropia E aí gostou do vídeo? Se inovo por aqui deixe seu like e inscreva-se e ative as notificações E até a próxima meus amigos Tchau 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 Tchau